Não são todos que podem afirmar Que têm em força a vontade de lutar Mas só tu podes ver o que é bom para ti Mas só tu podes ser o melhor de ti Eu quero, eu posso Usar tudo o que perdi como a minha solução Sinto que agora Eu vou mudar todo o meu ser e ver que não tem de ficar no chão Quem diria que eu iria ter tanto? Ninguém dizia que eu ia ser santo Sei quantias quando vias pedias e não sabias só ouvias do que tinha no banco Dizes que a culpa é do encanto Que na verdade nunca fui franco Que a cidade corrompe o manto E que só me safo com o meu bando Não sabias quem eu era E não querias alguém tão beira Mas agora estudas a fera Na faculdade já sou matéria Compar-se casas a mais Alguns nunca usam Sem par para as casas demais Tantas em que morei Já tiro fotos e te dão props pelo cenário Já ouço o porto Tens o boss um visionário Com esta voz e faço frós de milionário Já sou veloz Eu quero todos que podem afirmar que têm força ou vontade de lutar Mas só tu podes ver o que é bom para ti Mas só tu podes ser o melhor de ti Eu quero Eu posso Usar tudo o que perdi Como a minha solução Eu vou mudar todo o meu cérebro Não tem de ficar no chão Se fores ler no caderno o meu verso Vais perceber que não é muito peço Nunca quis o regresso com sucesso Até porque parece que tenho um rap controverso Confesso Mas esquece Já fiz coisas que ninguém merece É complexo e acontece Só pego nas notas quando anoitece Sempre tive na cara opções O que também apaga lições Antigamente contava tostões Até que hoje os carros são dois E dizes que eu não presto Que já não sou modesto Que me tornei desonesto Que sou mais um como o resto Não são todos que podem afirmar Que têm força ou vontade de lutar Mas só tu podes ver o que é bom para ti Mas só tu podes ser o melhor de ti Eu quero Eu posso Usar tudo o que perdi Como a minha solução Eu sinto Que agora Que vou mudar Todo o meu ser e ver Que não tem de ficar no chão Não são todos Que podem afirmar Não Não são todos Que podem afirmar Não Mas só tu podes ver o que é bom para ti Mas só tu podes ser o melhor de ti É 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